Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês algumas dicas de algumas cores, de algumas melhores cores e algumas cores não tão favoráveis assim pra quem é inverno profundo, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Antes que eu começar a compartilhar com vocês esse vídeo, essas dicas e começar esse bate-papo com vocês eu vou pedir pra você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais clica nesse botão vermelho que tem aí embaixo, se inscrito, inscrever-se e se você já está inscrito no canal automaticamente e sempre que eu postar um vídeo novo você vai receber o vídeo e o YouTube vai te notificar e deixa seu gostei aí embaixo também pra mim e comenta aqui abaixo se você sabe qual é a sua carteira de cores se você é inverno profundo, comenta aqui abaixo quais são as cores que vocês mais gostam quais são as cores que mais harmonizam com vocês também, tá bom? Então vamos lá compartilhar esse vídeo. Gente, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre como eu descobri minha cartela de cores como que foi a minha consultoria, eu compartilhei tudinho com vocês nesse vídeo aqui eu vou deixar linkado pra você assistir ele depois, tá bom? Então no vídeo de hoje eu vou compartilhar mais com vocês, mas sobre as melhores cores e as cores também que eu mais gosto de usar como eu sou inverno profundo desde que eu descobri a minha cartela de inverno profundo Então se você é inverno profundo, vamos compartilhar as nossas melhores cores também vamos compartilhar, vamos interagir aqui juntinhos, tá bom? Eu vou deixar aqui a cartela de cores, a minha cartela de cores, né? A cartela que foi enviada pra mim pela minha consultora e essa é a minha cartela de cores e aqui tem todas as cores da minha cartela Então todas essas cores são as melhores cores pra mim que sou inverno profundo pra você que é inverno profundo, então essas cores são as melhores cores E uma coisa muito interessante, muito legal e muito importante da gente saber na nossa cartela de cores, quais são as dimensões das cores porque isso não nos limita a cartela Você sabendo as suas cores, sabendo as suas dimensões, sabendo o que te classifica o porquê que você é inverno profundo você não vai ficar limitado nessas cores, você vai saber identificar quais são as suas cores e você não vai ficar preso à cartela você vai saber, vai bater o olho numa cor, nas cores e você vai saber qual é a cor que vai combinar com você Quem vê no profundo, quem já sabe quem vê no profundo as nossas características predominantes é a profundidade da cor então quanto mais a cor for forte, quanto mais a cor for profunda ela vai ser a melhor cor pra gente Outra característica como é inverno, o inverno faz parte das cores frias então quando a cor for fria, profunda, ela faz parte da nossa cartela e a outra dimensão é quando a cor for saturada quanto mais a cor for saturada, mais forte, mais fria, profunda essa cor é a melhor cor pra gente independente de qual cor que seja se ela tem essas características, ela é melhor pra gente e outra coisa interessante também pra gente que aqui é inverno profundo geralmente quem vê no profundo é de médio pra alto contraste eu sou alto contraste, então quanto mais contraste vem entre as cores, melhor pra mim e o que eu achei mais legal, que é mais assim, demais a cartela de inverno profundo é que ela tem todas as cores, né gente, tem todas as cores mesmo eu fiquei tão feliz quando eu descobri que era inverno profundo porque eu amo preto, inclusive eu tô de preto, eu amo branco e na minha cartela tem preto, tem branco e tem todas as cores que eu amo também que é azul, verde, rosa, violeta, roxo então todas essas cores são as cores melhores pra gente tem verde na minha cartela de cores também então na verdade é as melhores cores pra gente é a cor que você escolher que tiver as características da sua cartela por exemplo, eu também gosto, não gosto tanto assim eu gosto um pouquinho de amarelo eu não gosto tanto, nossa eu amo amarelo, mas eu gosto de amarelo então qual que é o melhor amarelo pra mim? aquele amarelo frio, aquele amarelo que tem mais adição de verde, sabe? um amarelo mais puxado pro verde não um amarelo puxado tanto pro laranja então quanto o amarelo for um amarelo mais frio ele é um amarelo bom pra mim a minha cartela também tem vermelho, né? só que é um vermelho mais fechado, um vermelho mais intenso não é aquele vermelho abertão mas é um vermelho mais intenso então também eu gosto dessa cor de vermelho eu gosto de vermelho também o azul, um azul mais profundo um azul mais fechado um azul mais saturado esse é um azul legal pra gente também a mesma coisa com o verde um verde mais profundo um verde mais escuro um verde mais intenso o nosso nude, né? pra quem vive no profundo o melhor nude pra gente é o cinza que são as cores neutras nude não, neutra as nossas cores neutras a melhor cor neutra de roupa da gente é o cinza geralmente a gente vê nu cores neutras como marrom como bege mas o melhor neutro pra gente é o cinza o melhor neutro pra gente é o cinza o branco quando você for escolher uma cor mais clara a gente meio que fica na dúvida qual que combina melhor pra mim? o branco ou o cru? aquela cor de cru, né? cor cru vou deixar aqui o exemplo então quem vem no profundo a melhor cor de neutro se você tiver que escolher entre o branco e o cru é o branco o branco vai harmonizar melhor com quem vem no profundo tanto que na cartela que ela manda pra gente que tem os melhores neutros vou deixar aqui pra vocês que tenham os melhores neutros pra gente que é o branco o cinza o preto as cores mais fechadas mesmo bem fechadas e aqui tem as melhores cores pra gente então esse vídeo meio que é pra compartilhar com vocês também assim, pra você entender quais são as dimensões você não tem que ficar presa à cartela nem tem que ficar presa à aquelas cores que melhor harmonizam com a gente mas entender quais são as dimensões que nos classificam na cartela porque senão vai ficar preso na cartela de cores e as piores cores pra gente, né? que é inverno profundo eu errei muito quando eu não sabia inclusive a cor do meu cabelo era uma cor errada pra minha coloração pessoal isso tinha um peso muito grande que é a cor do cabelo e a cor da maquiagem também quando você sabe qual é a sua o maior impacto que tem quando a gente erra nas cores é no cabelo, na maquiagem e nos acessórios então uma cor que não é legal pra quem é inverno profundo é o laranja meu cabelo era alaranjado era um ruivo meio alaranjado eu vou deixar uma foto aqui como que era o meu cabelo se você ainda não me acompanhava não no canal meu cabelo era desse jeito e de acordo com a minha coloração pessoal a cor que é legal pro meu cabelo na cartela também vem as melhores cores de tom de cabelo tá aqui no cantinho então é uma cor de cabelo mais escura, né? uma cor de cabelo mais fechado mesmo que é de acordo sempre quando puxa pro natural do nosso cabelo fica melhor meu cabelo na minha raiz é um castanho escuro e eu tava com um tom de cabelo laranja nada a ver, né? então é uma cor que não é legal pra gente principalmente pro cabelo é o ruivo alaranjado não combina pra mim não combinava principalmente porque eu sou alto com praste e quem é inverno profundo, né gente? os acessórios a gente pode usar tanto os dourados quanto os pratas, né? mas você optando por prata eu percebi em mim que fica melhor ainda o dourado fica bonito mas o prata fica melhor e na questão também de acessórios, né? esse brinco que eu tô com ele aqui agora se eu fosse analisar ele ele não tá tanto, tanto assim deixa eu olhar aqui na cartela ele não tá tanto, tanto assim dentro da minha cartela de cores é um tom de verde com um tom de cru, né? nessas partes aqui mas por que eu usei ele? porque não tem problema porque a minha maquiagem tá adequada com a minha coloração pessoal o meu cabelo tá adequado com a minha coloração pessoal e a roupa também então o brinco meio que deu um alto contraste aí como eu sou alto contraste dá pra você brincar com as cores dá pra você brincar então não impactou tanto assim não fez não trouxe tanto prejuízo assim porque eu sou alto contraste como eu tô usando cores escuras uma cor de roupa escura o brinco com a tom mais claro isso ficou legal também então você tem que meio que entender mais uma vez falando quais são as suas dimensões qual a mensagem que você quer passar cada cor tem uma mensagem e é diferente você não precisa ficar preso naquela cartela naquela determinada cor mas você tem que ir se aventurando e conhecer quais são as mensagens das cores né? cada cor traz uma mensagem diferente por exemplo o azul o azul mais clarinho traz uma mensagem de tranquilidade já o azul mais profundo o azul mais escuro traz uma mensagem de intelectualidade então tem toda uma psicologia das cores a Célia fala bastante disso no Instagram dela sobre a psicologia das cores então a gente tem que usar a nossa cartela a nosso favor pra que a gente a gente se autoconhecendo usar as melhores cores que a gente tá pretendendo a mensagem que a gente tá aprendendo e não passar naquele momento naquele dia que a gente vai usar determinada cor então eu falo mais uma vez falando nas piores cores pra gente eu falei só do laranja mas tem outras cores também que não combinam muito com a gente uma cor muito opada uma cor muito apagadinha a gente tem que optar por cores mais intensas tá? então é isso o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado espero ter compartilhado um pouquinho da minha experiência com a minha cartela de cores com as melhores cores e com as cores que não favorecem tanto assim e usar a cartela de cores a nosso favor e saber usar não adianta a gente conhecer saber qual que é a nossa cartela de cores e não saber é interessante a gente conhecer a nossa cartela e saber usar com intencionalidade a mensagem que a gente quer passar a gente vai usar determinada cor a nosso favor então é isso o vídeo de hoje comenta aqui abaixo se você gostou o que você achou desse vídeo eu vou ficando por aqui fiquem todos com Deus grande beijo até o próximo vídeo tchau, tchau